Olá nobres estrelas deste universo! Sejam todos bem-vindos ao canal Adilson Bricellar. Eu sou Adilson, e aproveite agora mesmo, já clique no like, o like estelar, e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe na sua rede social favorita e muito importante! Para que o YouTube recomenda este vídeo a mais fãs do ABBA no mundo inteiro, clique em inscrever-se. Comente o que achas do ABBA, se viveu aquela época mágica ou se você ainda tem simpatia por aqueles tempos. Aqui nos comentários, a estrela é você! Um dos maiores grupos de música pop de todos os tempos, o ABBA, formado por 4 músicos talentosos, Anne Friede, Benny, Bjorn e Agneta. A inicial do nome de cada um forma o nome ABBA. No vídeo de hoje, conhecerás um pouco da história de Benny Anderson. Benny Anderson nasceu no dia 16 de dezembro de 1946, na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, com o nome de Goran Bror Benny Anderson. Benny tem uma irmã dois anos mais nova, Eva-Lis Anderson. O primeiro instrumento musical que Benny aprendeu a tocar foi o acordeon, com apenas 6 anos de idade, influência musical de seu pai e seu avô, que também cantavam músicas folclóricas suecas. Com 10 anos, já tocava piano e na adolescência montou sua primeira banda. Talentoso, desde cedo também começou a aprender a tocar violão e a compor suas próprias músicas. Nesta época, teve um relacionamento com a jovem cantora Cristina Gromwal, com quem teve dois filhos. Hans gosta Peter Gromwal e Helene Gromwal. Benny foi pai pela primeira vez quando tinha 16 anos. Em 1964, Benny entra para a banda The Rap Stars, que tinha em seu repertório música de rock internacional. A banda era influenciada pelos The Beatles, que estiveram na Suécia no ano de 1963. Benny entrou na banda para substituir um dos integrantes que havia saído. No momento, jovem, ambicioso e talentoso, tinha certeza que o mundo musical era o que queria. No Rap Stars, Benny tocava teclado, instrumento que estará associado a ele por toda a sua carreira musical. No início, a banda tocava covers de músicas internacionais, que faziam sucesso. Mas, com o tempo, Benny compôs músicas próprias, para o The Rap Stars, tornando o grupo um dos mais famosos do país. E foram comparados, na época, como sendo o The Beatles suecos. O The Rap Stars alcançou popularidade nas rádios e TV suecas e realizaram diversos shows, lançaram diversos discos e recebendo inúmeros prêmios na Suécia. Benny e os outros membros da banda não foram autorizados a revelar que tinham esposas, namorados e filhos. Uma revista, na época, procurou a então esposa de Benny, Cristina Gromwal, no qual ela comenta sobre como era a convivência com uma estrela pop da Suécia, apresentando os dois filhos do casal. E, em 1966, Benny rompe o relacionamento com Cristina. Ainda neste mesmo ano, Benny conhece o cantor e compositor Bijor Uvajals, que era líder do grupo de música folk The Rotenani Singers. Os dois já haviam se encontrado em outras oportunidades e perceberam que suas afinidades musicais poderiam render uma ótima parceria. Parceria esta que dura até os dias de hoje. O empresário da banda de Bijor era Stig Anderson. Stig viu o grande potencial de Benny e Bijor como compositores e músicos. Em 1969, o The Rap Stars chega ao fim por divergências no estilo musical da banda. Ainda neste mesmo ano, Benny conhece Frida. Os dois estavam em um bar comemorando com amigos. Eles teriam participado de um concurso, Benny como compositor e Frida como cantora. Algum tempo depois, se reencontra novamente em um programa de rádio. O casal começa a se encontrar com frequência, conversa sobre música, seus anseios e desejos para o futuro. E, finalmente, uma forte paixão arrebatadora que mudaria suas vidas para sempre acontece. Resolve, então, viver juntos. Benny encontrou a inspiração para suas composições, a música Frida. Benny apresenta Frida, a Bijor e a sua namorada, a Gnete. Com o tempo, o quarteto realiza apresentações juntos, mas ao mesmo tempo cada um seguindo com seus projetos solo. 1970, a dupla de casais estavam na ilha de Chipre e, num momento de descontração, começaram a cantar na praia, o que chamou a atenção de quem passava. Foram, então, convidados a fazer uma apresentação para as forças de paz da ONU que ali estavam. Ainda no ano de 1970, Benny e Bijor lançam o álbum Lica, com Bijor na maioria dos vocais. Em 1971, Benny produz o álbum da sua amada Frida, demonstrando o talento não apenas como músico, mas também como produtor musical. Alguns momentos de raro descanso do casal Benny e Frida. O quarteto realizava cada vez mais apresentações juntos. No início, os vocais ficavam por conta de Benny e Bijor, e Frida e Agnetta eram voz de apoio. Não demorou muito para que as garotas fossem o destaque no grupo, e as composições começam a ser escritas para que elas as cantem. Frida incentiva todos a usarem trajes mais chamativos e coloridos nas apresentações, o que passará a ser uma peculiaridade do grupo. Em 1973, o grupo participa do festival Eurovision da canção, com a canção Ring Ring, e ficam em terceiro lugar. A partir de então, perceberam que com músicas mais pops, poderiam alcançar o estrelato que tanto almejavam. O grupo ainda se apresentava como Bijor, Benny, Agnetta e Frida, mas isso iria mudar no ano seguinte, pois no ano de 1974, o grupo passa a se apresentar finalmente como ABBA, ideia genial do empresário e responsável pela ascensão do grupo, Stig Anderson, que se referia ao quarteto usando a inicial do nome dos quatro integrantes, Anne Frid, Benny, Bijor e Agnetta. Ainda em 1974, o grupo finalmente se apresenta como ABBA, e vence o festival Eurovision da canção na Suécia, com a música Waterloo, que fez grande sucesso principalmente na Suécia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. A canção Waterloo é de autoria de Benny Anderson, Bijor Wajals e do empresário da banda Stig Anderson. Destaque também para o visual marcante e colorido, que viria a ser marca registrada do ABBA. O caminho do sucesso estava à sua frente. Benny e Frida, Agnetta e Bijor também tiveram um bom relacionamento nos palcos e vida pessoal. Divergências aconteceram em decorrência do excesso de viagens, turnês e shows, mas o grupo sempre demonstrou coerência, profissionalismo e grande dedicação aos fãs do ABBA, em suas apresentações. Benny e Bijor sempre mantiveram uma grande amizade e parceria. Os dois estavam à frente das produções, gravações e tudo relacionado à marca ABBA, talento e qualidade que são os adjetivos desta dupla de compositores, por trás dos grandes sucessos deste maravilhoso grupo. Há alguns exemplos como Ring Ring, Waterloo, Dancing Queen, Take a Chance of Me, entre outros. Benny, assim como os outros integrantes, mantinha sua rotina nos estúdios de gravação e sessões de fotos para divulgar o ABBA. O ABBA também inovou gravando inúmeros videoclipes de seus sucessos para a televisão. Desta forma, os fãs não conheciam apenas suas vozes, mas também as estrelas que cantavam suas músicas preferidas. Em 6 de outubro de 1978, Benny e Fridas se casa. Nada de suntuosidade ao glamour, apenas uma cerimônia simples com poucos convidados. Bijor e Agnetta participaram da cerimônia. O casal teve que conciliar o casamento, a carreira bem sucedida no ABBA, gravações em estúdio e constantes viagens para as turnês pelo mundo. Os dois tiveram pouco tempo para curtirem a vida longe dos palcos e dos holofotes. Trabalhavam exaustivamente para cumprir as agendas de shows e ainda a tentativa de conciliar um tempo longe de tudo isso. No ano de 1978, o ABBA lança o sucesso Chiquitita, cuja letra foi escrita por Benny, Bijor e Stig Anderson. São lançadas versões em inglês e espanhol. O vídeo mais famoso e conhecido é o produzido pela BBC do Reino Unido. Em 1979, em um evento da Unicef, órgão das Nações Unidas, o ABBA apresenta a música Chiquitita em um evento com os maiores artistas da época. Em fevereiro de 1981, o casal Benny e Frida anunciam a separação. Ainda em 1981, Benny conhece a apresentadora de noticiário Mona Norclitch, com quem se casa em 3 de dezembro de 1981. E em 10 de janeiro de 1982, nasce o filho do casal Benny e Mona, Ludwig Matz Wilhelm Andersson. Em 1982, o grupo ABBA anuncia que não haverá mais apresentações ou gravações. No início dos anos 2000, Benny cria a Benny Andersson's Orchestra, também conhecendo como Bau, com músicos talentosos que têm projetos separados e eventualmente se unem para miniturnês pela Suécia, tocando músicas tipicamente suecas. Os ingressos são bem disputados e as músicas são de autoria de Benny e Anderson. Em 2008, o filme musical de sucesso Mamma Mia entra em cartaz nos cinemas com músicas exclusivamente do ABBA, Benny e sua esposa Mona, na primeira do filme. A dupla talentosa Benny e Bijor, na premiere da continuação do filme. No ano de 2010, o ABBA entra para o super seleto grupo do Hall da Fama, em uma cerimônia realizada no famoso hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Benny Anderson e a princesa Frida participaram da homenagem. Em 2013, foi criado o ABBA T-Museu, em Estocolmo, onde pode ser vista a reprodução do quarteto em tamanho real, adereços e os trajes coloridos e chamativos típicos do ABBA, além de outras atrações para os fãs de todas as épocas. Em 2016, Benny e Bijor comemoram 50 anos de amizade. A dupla responsável pelas letras das músicas do ABBA, festejam com amigos, familiares e convidados ilustres. Frida e Agneta também estiveram presentes e cantaram juntas para homenagear aquele momento. No ano de 2017, Benny lança o seu álbum solo, Piano. É um álbum instrumental, com músicas de sua autoria, demonstrando seu talento inegável para a música de extrema qualidade e bom gosto. Benny reside em Estocolmo, capital da Suécia, com sua esposa Mona e família. Seu filho com sua esposa Mona, Ludwig Andersson. A dupla com mais de 50 anos de amizade. Nobre estrela deste universo, grato por assistir o vídeo até aqui. Vamos juntos fazer com que este vídeo alcance a mais fãs do ABBA no mundo inteiro, se inscrevendo no canal, clicando no like e compartilhe na sua rede social favorita. Aqui nos comentários, a estrela é você. Estou aguardando o seu. E um like, sei lá, pra você.